Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade, você está no canal RTF e antes de mais nada, gostaria de desejar a vocês um feliz ano novo, um feliz ano de 2017 esse é o primeiro vídeo do canal do ano, espero que vocês gostem e é um assunto que foi bastante pedido, falando sobre movimentação de cabeça quer saber um pouquinho mais sobre movimentação de cabeça? segue aí e acompanha o nosso vídeo antes de mais nada, clique em gostei e inscreva-se no nosso canal, bora lá! galera, aproveitando a deixa aqui, um recado para vocês na quinta-feira, dia 12 de janeiro, na quinta-feira da semana que vem vamos fazer a primeira live do canal RTF com um assunto para nós discutirmos como entrar no FC esse é o nosso bate-papo, o quadro Papo de Tatame foi como nós intitulamos esse quadro, espero que vocês venham e participem vai rolar às 20 horas da noite espero que vocês participem, quinta-feira, dia 12, às 20 horas da noite conto com a participação de todos vocês então seguindo nosso assunto hoje, como movimentar a cabeça eu não vou falar sobre pêndulos, mas vamos botar da seguinte maneira uma cabeça parada é um alvo fixo, é fácil você não tem dificuldade para conectar golpes nela então é o seguinte, estou aqui na minha guarda vou deixar ela um pouquinho mais baixo, só para eu poder conversar com vocês imagina a seguinte maneira, estou movimentando para trás e para frente meu adversário só tem que mirar no meu rosto agora no momento que eu fico o tempo todo, eu vou jogar em ângulo para cá e em ângulo para cá eu não vou pender minha cabeça em linha reta porque quando eu pendo em linha reta, eu saio da minha base eu perco meu ponto de equilíbrio, então eu não consigo fazer esse movimento além de eu estar espichando meu pescoço e levantando meu queixo então meu movimento de cabeça vai ser o seguinte em diagonal para baixo e para o lado 1, 2, 1 então estou movimentando da seguinte maneira quando eu baixo, eu dou uma levantadinha na guarda baixo, baixo posso baixar, baixar voltar por baixo para um lado e para o outro subo tento fazer da maneira menos repetitiva possível de uma forma mais aleatória 1, 2, desce, vai, volta pelo mesmo lado 1, 2, volta, passa, volta, volta, passa então eu vou seguindo e movimentando de um lado e para o outro, seguindo na direção do meu adversário fico golpes porque o que acontece? quando meu adversário me vê aqui ele vai desferir um golpe mas ele fica com dificuldade porque minha cabeça está se movimentando e como eu fico de maneira aleatória não fico de uma maneira previsível 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2 ele saberia no momento que chegou aqui ele vai desfilar o golpe aqui porque eu vou estar movimentando para cá movimentei para lá vou desfilar aqui porque ele está movimentando se eu ficar só para um lado e para o outro certo? então vamos fazer da seguinte maneira fita, 1, volta, fita, volta, 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 volta movimenta, sobe a guarda, fecha, fecha que dessa forma você se torna imprevisível no seu movimento de cabeça dificultando muito o acerto do golpe ele vai ter que começar a afitar para queimar o seu tempo de movimento mas como se você ficar movimentando em tempo integral fica muito mais difícil do seu adversário conectar o seu rosto e assim, trabalhando com a movimentação fazer aquele trabalhinho de footwork junto com a movimentação de cabeça perfeito, você vai golpear também então você vai sair dos golpes do seu adversário no momento que ele se expõe contra-golpeia, movimenta sai dos golpes do seu adversário conecta novos golpes beleza galera? espero que vocês gostem da edição de hoje fiquem ligados nas edições do canal RTF RTF 2017 está chegando cheio de novidades e a primeira live rola na semana que vem quinta-feira às 20h da noite eu conto com a participação de todos vocês não deixe de clicar em gostei e inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro de tudo que rola aqui no final da nossa live vamos sortear uma camisa aquele que fizeram o maior número de participação ainda vou decidir qual vai ser o critério mas vai rolar uma camisa no novo modelo das camisas da Box School por hoje é só e até a próxima